Música Algum dia cairá do céu Em nós fará lugar Calma como a lava de um vulcão Um mar O rio vai correr em direção Água deve vir, diz a previsão Vai nos alcançar sem qualquer rancor Maré alto em mim Algum dia Abrotará dos nós Em nós Vai decantar Lágrimas que fingem que não são Mas são Parte da churrada que virá Cheia de esquecer Uma inundação Em todo lugar Por que se evitou Maré alto Tem fim Água deve vir, diz a previsão Vai nos alcançar Vai nos alcançar Sem qualquer rancor Maré alto em mim Maré alto em mim Cheia de esquecer Maré alto em mim Água deve vir, diz a previsão Água deve vir, diz a previsão Maré alto em mim 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 Obrigado.